Pão, tá filmando aqui, abrindo mais um vídeo pra você! O rapaz tá fazendo a inspeção do caminhão pra vender, a vistoria, né? E instalando o GPS do comprador, do banco na verdade, e daí eu vou tirar o meu, o meu tá escondido, beleza? Então o banco quando é financiado exige colocar o GPS, ele vai instalar ali, cara, gente boa pra caramba americano, e tá chegando um volvão ali de viagem, ó, a nave chegando aí, a nave, esse aqui, ó, acabou de chegar aí o motorista, ó lá, tá com a porta aberta, é o 760, esse não é o maiorzão não, mas é lindo, ó. Aí galera, tá instalando o GPS ali, ó, de barra da chave, tá vendo? Caminhão certinho, depois que saiu dali, ele dá o ok pro banco, o dinheiro cai na conta, e não é busca o volvão, né, seu Marcos? Você viu o que eu falei pra minha esposa lá, que ela falou, seu Marcos, eu falei, não chama de seu Marcos e fica bravo, é Marcos, é Marcos, né, Thiago? É Marcos, novinho. Eu sou só dois anos mais velho que eu sou, cara. A gente chama por educação, né, mas é, é isso aí. Então tá terminando aqui, ó, aí nós vamos buscar o bruto lá, galera. Aí galera, o GPS instalado, ele já deu o ok pro banco, qual o procedimento agora? Agora eu pôr pressão no banco, porque ele reportou pra empresa que ele trabalha, pra empresa dele falar pro banco que tá tudo ok. Aí agora o procedimento é o banco liberar o dinheiro pra minha conta, que eu já mandei o bilicel assinado, que o caminhão tá quitado no meu nome, né? Então já mandei assinado lá, já fechou tudo aqui, e o bruto vai embora, galera. O bruto vai embora. Tchau, tchau, tiquitita, tchau, tchau. Só alegria, moçada. Deu o caminhãozinho pra mim, ó. É, velho, mas tá pago, né, seu Marco? É isso aí. Tá pago, não devo nada, não devo nem um centavo, galera. O motorzinho de duzentos dólares que eu pus ali também é um quebra-gai bom, não é, Marco? Bom. Bom demais. Tá pago, não deve nada pra ninguém. O outro é quinze mil, ué. É. Quinze mil? É, ué. Beleza, galera? Então tá aí o caminhãozinho. Vai embora o bruto, né, seu Marco e Tiago? Vai hoje. Vai embora. Tá pegando a sombra aqui da minha mão, ó. Vou dar um bonezinho de presente pra eles aqui, ó. Ó o bonezinho da Pelebi, ó. Um cada um. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Vamos ficar no sor. Isso. Aí eu vou dar um pro... O americano tá vindo pra levar o caminhão, a gente veio. Assim que ele levar o dinheiro... Já tá na conta, Marco. Já tá na conta. Vamos lá buscar o novo. Aí o americano, eu vou entregar agora nove horas da manhã, ele vai vir buscar. Saindo daqui, eu vou lá buscar o Volvo. Então acompanha aí que nós vamos... Nesse vídeo vocês já vão ver o Volvo, né? Positivo. Já vamos levar o mecânico pra vir com você. O mecânico vai vir comigo. Mas nós já olhou lá o caminhão, tá... É o que é. Zero bala. É. Beleza? Mas lá em Nurk também o Danilo vai dar toda assistência lá pra mim. E eu vou aproveitar aqui, seu Marco, agradecer o Gilberto. Eu não queria trocar de caminhão agora. Não queria. O Gilberto ficou falando que o Volvo é confortável. Eu já trabalhei num Volvo, né? É confortável mesmo. Eu não queria sair do meu, porque o meu tá pago, né? Mas o conforto do Volvo não tem, né, seu Marco? Não. É uma casa. Não tem, cara. Esse caminhão aqui, ele é bom pra aguentar peso, pra trabalhar no pesado, no chão. Mas de conforto é o Volvo. É, de conforto é o Volvo. E economia, né? Economia, economia também. É o mais importante hoje. O diesel aqui no Estados Unidos tá bem elevado, né? E tá dando uma diferença aí de quase 20% a menos que vai gastar de diesel do que esse meu gastava, né? É verdade. Então, Gilberto, tamo junto. Qualquer hora nós vamos aí pro Main ou qualquer hora nós sigamos na estrada. Vamos fazer videozão junto. O Gilberto, um sangue bom aí. O Gilberto da musiquinha, ele vai tomar banho. Ele tá dançando no chuveiro, né? Dá um sacatinho, dá um saco. Deleitão, estamos esperando o americano aí. Já nós vamos mostrar o americano arrancando o caminhão e indo embora aqui. Mal o caminhão, porque ele tá indo embora pra vocês verem como é que tá, ó. Pneu Zer na frente. Não tirei nada. Só tirei meu rádio PX e minhas roupas de cama e o suporte ali atrás de pôr a lona, né? Ficou lindo o caminhão sem aquele suporte. Realmente fica feio com aquilo, mas é ferramenta de trabalho, né? Olha como ficou top. Tem um descascadinho que a lona pegou, mas isso aí não quer dizer que ele vai pintar. Ele vai pintar o caminhão todo, o chassis. Vai ficar zero bala o caminhão. Ele vai gastar aí mais de 60 mil dólares no caminhão, galera. Ele vai fazer tudo. Rapaz, ele vai fazer tudo nesse caminhão. Foi o que ele falou, né? Então, tá aí, tá com brusa. Hoje tá meio friozinho de manhã. Tá com patinho, tá de brusa. Uma das últimas filmagens no bruto aí, enquanto tá na minha mão, né? Já não é mais meu. O banco já liberou o dinheiro pra mim. O caminhão, nesse momento aqui, já é do banco. Ele financiou 100% esse caminhão. Ele não deu nada de entrada. Ele já tem dois. Esse aqui é o terceiro dele. Então, esse caminhão tá financiado 100% no banco. A placa, eu vou ver com ele que, conforme for, ele não tem seguro pra levar esse caminhão. Ah, não, já tem seguro, eu acho. Que eu vou arrancar minha placa, agora que eu tô lembrando. Tem que arrancar minha placa aqui. Galera, todo mundo pedindo pra mim tirar o adesivo. Ele rasga, ele não é um plástico. Olha aqui. Ele esfarela. Ele esfarela. Ó, não tem como tirar, tá? Ó, ele não sai inteiro, ó. Ele esfarela. Então, eu não vou tirar, mas eu vou ver se eu consigo tirar uma foto aqui e ver se eu imprimo pra pôr no meu voo, beleza? Tem que tirar quando você vende, você tem que tirar. Se a polícia parar na estrada, pode vir multa pra mim. Então, é normal tirar. Vou tirar duas, três letras e tirar meus números lá, porque senão a polícia para e agir em pouca pia. Ele falou que tá tão, tão eufórico pra pegar o caminhão, que ele tava ligando toda hora no banco pra ver se liberava logo o dinheiro pra mim pra ele levar o caminhão, que tá muito feliz. Não? Você tá tão feliz, não? Oh, sim. Eu tô muito feliz. E agora eu vou dar um presente para o Steve e o seu pai. Você pode pegar um e o seu pai e o outro. Ok. Qualquer um você quer? Não importa, amigo. Isso me apresenta o seu carro. Sim, sim. Vamos lá. Obrigado, senhor. Ok. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. O carro é bom. É um carro velho, não? É um carro muito bom. Mas é bonito, não? É legal. Eu amo esse carro. Quando eu comprei, ele foi louco e ele me enviou, não? Oh, sim. Agora você sabe como ele se sente, porque você sabe que você é o mesmo jeito. E o óleo, você não precisa de chanthia. Eu chanthia agora em New Jersey e só vim pra casa. Ok, perfeito. E o filtro, é bom. Oh, perfeito. Isso é ainda melhor. Isso é ainda melhor. Ok, Steve. Boa sorte. Eu tô muito feliz porque você tá feliz, sabe? Oh, eu tô muito feliz. Muito, muito feliz. Obrigado, Paulo. Eu agradeço. Ele tá falando que tá muito feliz e que tá agradecido muito comigo. Em um ano, ele falou que eu não vou reconhecer o caminhão. Que ele vai gastar muito dinheiro no caminhão pra deixar zero bala. Aí, galera. Tiramos a placa, ó. O Marco tinha uma chave, né? Tirou. Tava esquecendo de tirar a minha placa. Tem que pôr a placa no outro, né, Marco? Tem que pôr. Tem que pôr no outro. E o americano tá feliz. Não tá feliz, Marco? Você viu que ele tá feliz ainda? Vem. Você viu que ele tá feliz, o caminhão, né? Muito feliz. Tá muito feliz o caminhão, galera? Ele, o pai dele e o irmão dele. Ele, o pai dele e o irmão dele veio buscar o caminhão. Tão todos felizes. Assim que é bom, né, Marco? Você vendeu uma ferramenta que a pessoa tá feliz, né? Exatamente. E falei pra ele, qualquer coisa, ele me liga. Eu dou o número do meu mecânico. Não tem nada a esconder. O caminhão é isso aí. É o que tá aí, né, Marco? É isso aí. O caminhão tá em ótimo estado. Não tem nada a ver. Acendemos todas as luzes. Tá tudo funcionando. Eu vou gravar ele saindo aqui com o Bruto agora, tá? Primeira coisa que ele vai fazer é colocar o cano direto. A primeira coisa que ele vai gastar é colocar o canão direto. Era pra mim tirar o patinho. Suposto que eu vou tirar o canão direto pra mim. Mas eu vou dar meu canão direto pra você cuidar do meu canão direto. Absolutamente. Nós ainda temos uma cobertura pra ele, aqui. Assim, ele vai ficar bem e quente quando chegamos no norte. Ele vai deixar o patinho bem arrasalhado porque no norte tá muito frio. Ok. O Steve vai falar o símbolo que é o patinho e como é o sinal de luz que a gente usa. Ele falou que antigamente eles dava sinal quando tinha a polícia na frente. Aí ele dava um sinal de luz em cima. E o outro que tava vindo sabia que tinha a polícia. Aí eles dava sinal pra agradecer. Vou deixar a traduzida aqui, mas é mais ou menos assim. Steve, o que é o primeiro que você vai fazer no caminhão? O primeiro que nós temos que fazer é tirar o cano direto embaixo do caminhão. Encontrar as caixas de volta para que nós possamos ouvir eles roncar toda noite. A primeira coisa que ele vai fazer é pôr o barulhão roncar de novo. Vai roncar de novo o escapão, hein? Ele falou que ele ama o barulho do caminhão. Ele vai tirar a primeira coisa. É legal, né? É sempre. O Steve tá brincando. Perguntou pro Marco como é que ele troca de macho que ele não sabe, né, Marco? Tá só zoando. Não, ele falando dele que ele não sabe. Ele tá zoando. Ó o pai dele, ó. Eles tão muito felizes com o caminhãozão, galera, ó. O pai dele vai na caminhoneta. E ele vai roncar. E ele vai roncar. Ele tá feliz, galera. O importante é que ele tá feliz. O pai dele vai roncar. E aí, Steve. Eu uso ele pra colocar o cachorro no cachorro. Por isso, eu não sei se... Eu uso. Ele vai roncar. Ele vai roncar. se eu ia tirar o tirar as luzinha daí eu falei que eu ganhei outra aí não sim bateu pegou um relógio é igual um relógio né Mark tá bom né bom look thank you very much are you happy Stephen? oh no I can't even I can't even speak that's how happy I am this is a this is nice it's a dream it is it's it is it's a dream come true ok my friends any problem you can call me or I'm gonna give my mechanical number but the truck is good see you Apollo thank you buddy you need to put that fuel yeah I see that yeah we're going right now see you guys ok 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 Vamos lá! Ok, mano, vamos fazer isso! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quero meu caminho de volta, Marcos! Quero meu caminho de volta, Marcos! Vai embora o bruto, Marcos! Não vai chorar não, né? Muito feliz, sabe por que eu estou feliz? Porque ele está feliz, você viu o pai dele, não é mentira, né? Estão tudo felizes, por isso que eu estou feliz, e eu estou feliz com o meu. Assim que é bom, todo mundo feliz, né Marcos? É isso aí. Final de novela, né? Final do capítulo, né? É, agora começa outro capítulo no bruto, agora não é mais bruto. Estamos escolhendo o nome, deixa nos comentários aí. Todo mundo mandando o nome, eu estou vendo lá. Vou escolher o nome, hein? Esse aí é o bruto, já foi embora o bruto, agora é o outro. O americano levou o caminhão onde nós estamos. Esse é o banco da minha empresa. A minha empresa, eu só mexo nesse banco. Chama West Fargo, o símbolo é uns cavalinhos. Um banco bem top, não é muito burocrático. E aqui agora nós vamos sacar o dinheiro. Vamos sacar o dinheiro aqui para pegar o outro caminhão lá agora, galera. Meu seguidor, aqui está o cheque nominal do rapaz. Que é cheque, chama aqui no site que é cheque. É o nome, já sacou da minha conta e já está na dele, né? Então, o banco é esse aqui, o West Fargo. E vamos lá, galera. Vamos lá buscar o bruto agora. Não é mais bruto, né? Olha o caixa eletrônico como é que é, galera. Fica no ar livre aí fora. Top, né? Vamos lá buscar então. Vamos lá, Marcos. Fala. Aqui, ó. Aqui. Não vai acreditar, galera. Vocês não vai acreditar. Olha quem está aí. Olha quem está aí, rapaz. Quem é vivo aparece. Estamos indo lá buscar meu Volvo. E aí está o bruto, galera. É muito. Olha aí, ó. Olha. Está até roncando bonito já, Marcos. Olha lá. Está pisando com força, velho. É para cá. Vou até trair ele aqui, ó. Mas não, ele vai sair na saída aí, velho. Ele vai sair. Ali eu vou reto, ó. Olha lá. Que coincidência, hein, galera? Estão indo buscar o meu caminhão duas horas daqui e ele mora lá pertinho de onde eu comprei o outro. É muita coincidência, galera. Muita coincidência. Estamos aí num trânsito danado aqui. Ele saiu na saída aí. Vai comer, abastecer, alguma coisa aí. Galera, no meio da viagem, o cara me ligou que se eu levasse aquele cheque, ele não ia me dar o caminhão. Né, Marcos? É isso aí. O Marcos está vendo aí, ó. Está acompanhando junto. Ele quer dinheiro vivo, senão não leva o caminhão. E aquele cheque é um cheque especial, né, Marcos? O cheque... Já saiu da minha conta. Já saiu da sua conta e só a pessoa que está o nome do cheque que recebe aquele dinheiro. E mesmo assim ele não quis. Não quis. Então... Outra pessoa não recebe aquele cheque. No meio do caminho, paramos no banco aqui, ó. E vou arrancar tudo o dinheiro vivo. Vai dar um pacotão. Só que eu estou com segurança aí, ó. Dois. Dois seguranças e o outro. E daí agora, galera, a porta do cofre está até aberta. Eu vou disfarçar e mostrar a porta do cofre ali pra vocês verem, ó. Olha aí, eu vou disfarçar aqui pra vocês verem ali. Olha a porta do cofre aí. Parece uma geladeira. A mulher está no telefone pra ver se o dinheiro é meu mesmo. Agora eu dei uma burocracia aqui. Temos uns 10 minutos esperando, mas ela vai me dar o dinheiro na mão. Porque eu vendi meu dinheiro. O meu caminhão estava pago, eu vendi e o banco deu o dinheiro pra mim. Ela está vendo de onde veio meu dinheiro. Uma burocracia. Mas vai dar certo. Se eu levar o dinheiro em vivo lá... Tchau, galera. Perdimos uma hora dentro do banco. O Marco está aqui pra não falar que é mentira. Verdade. Uma hora pra mulher trocar o cheque. Era um cash cheque. Já estava saindo da minha conta o dinheiro. O cara falou que não ia entregar o caminhão pra mim enquanto não entrasse na conta dele. Hoje, pra nós aqui, hoje é sexta-feira. Segunda é feriado. Eu ia ver esse caminhão daqui uma semana. Aí eu falei, não. Vou pegar o dinheiro. Você quer dinheiro? Você quer... Fazer igual o Silvio Santo é... É isso aí. Quem quer dinheiro? Aqui tem mais, galera. Tem mais aqui dentro do pacote, ó. Vou tirar aqui. Está sem o lacrezinho. Então, galera. O que eu falo pra vocês. Eu estou comprando um caminhão velho, mas... PÁ! Não deu... Não deu nada. Nem explicação eu dei pra ninguém. Igual o seu Marco está falando. Aqui tem um Volvo aqui na minha mão. Cinquenta... Não tem cinquenta que eu já dei mil. Tem quarenta e nove mil dólares aqui. Aqui só em nó de cem, ó. Ó aqui. Aqui é só nó de cem, ó. Aqui tem nove mil. Então, galera. O que eu sempre falo pra vocês. Não estou ostentando aqui, não. Só estou falando que... Se eu fosse pegar um zero é duzentos e quarenta mil dólares. Isso aqui ia ser entrada. Mais quatro pau por mês. O meu está pago. Vou ter manutenção do Danilo. O Danilo vai me dar assistência agora. Só trabalhar. Certinho. Não fazer mal pra ninguém. Nunca prejudiquei os outros. Eu sou daquela opinião que... O que você planta, você colhe. O que você faz pros outros de bom, vai voltar de bom. O que você faz de ruim, vai voltar de ruim. Então nós vamos lá agora. Eu vou dar o dinheiro da pacoteira pro Russo. Vou ver ele contar na minha frente. Se ele quiser ir no banco ver se... Leva pro banco a pacoteira. Mas aqui tá a pacoteira do Paulandinho, ó. Tá ali, Paulo, ó. Qual daqueles lá que será, hein? Olha lá. O meu é o mais conservado, né, Marco? É, lá. O mais conservado é o meu, cara. Eu acho que... Marca um X aí, gente, pra ver qual que é. Eu acho que eles até devem ter lavado pra me entregar eles. Devem ter lavado eles. Olha lá a caminhãozada, galera. Ó. Aqui tem um caminhão daquele, Marco. Aqui tem... Aqui tem um caminhão daquele. Na mão. Num pacote de papel, galera. Fazer o pagamento aqui e pegar a chave do Bruto, moçada. Só alegria. Brunão, faz a foto de nós com a pacoteira aqui. A foto, a foto, a foto! Foi embora o dinheiro, Marco. Foi embora. O dinheiro já foi, galera. Cadê o caminhão? E o caminhão tá aqui. Tá ali, tá ali, galera. Tá ali o Bruto. Ó, vamos pegar ele. Não é isso aqui, não. Tá lá, ó. Agora vocês vão ter que ficar curiosos. É novelinha, né, Marco? É isso aí. Vocês vão ter que ficar nas cenas do próximo capítulo pra ver nós pegar ele agora. Nós vamos pegar. Vamos levar ele pra casa. Vamos levar ele pra casa. Você vê em Orlando. Tá calor. Aqui já tá frio, ó. Andamos duas horas de lá e já tá frio aqui. Então, galera. Vou encerrar o videozão aqui. Mas o caminhão já tá na mão. Pago. Tá pago. Tá pago. Mas tem tempo ruim, não. Melhor um passarinho na mão do que dez voando, dois voando, né? É isso aí. E não... Tá em crise. Por isso que eu não quero dívida. Tá pago. Não tem nada. Se eu quiser encostar aí pro Brasil e ficar quinze dias, tá pago. Não devo dar pra ninguém. Né? Então, vou encerrando o video aqui. Deixa aí nos comentários se gostaram. Vai deixando o nome aí. Nós estamos pensando no nome que vai pôr aí pra... O outro era bruto. Já foi embora o bruto. Beleza, galera? Fica com Deus. Deixa o joinha. Se inscreva no canal. Viu todos os dias pra vocês. Quero ver o cabelo de volta, velho!